Mas essa relação com a Thelma aqui, então, você acha que isso aqui vai melhorar? Você vai conseguir entender ela, assim, como uma madrasta, como uma família? Ou vai ser o fim, é, não vai. Ai, eu não sei se eu posso dar esse spoiler. Porque querendo ou não, ele é muito próximo da Ellen, né? Então, ele é próximo da Ellen, o Alex também é próximo da Karen, da Lívia, só que o Alex não consegue. O Ian vai ficar mais de boa depois, ele vai entender que aquilo ali é tudo imaginação dele, ele vai fazer as pazes com a Thelma, vai se acertar. Ai, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Um cara maduro ali. E você torce por Lilex? O que você acha desse casal que faz um barulho, hein, nas redes sociais? Gente, eu acho muito bonitinho, né? Não tem como não chipar. É muito fofinho, tipo, é um casal que no início da novela ninguém, tipo, dava nada. Porque, cara, o Alex detesta pessoas do lado vila, e a Lívia é do lado vila. Então, a gente ficava meio assim, mas depois com o desenrolar de tudo que vai acontecendo, você fala, caraca, mano, dá certo, vai dar certo, calma. Você gosta dessa coisa de mauzinho com boazinha, né? Tipo, dois lados, amor impossível, é. Eu gosto. É? É mesmo? E você acha que a Lívia, então, é a melhor partidão, ou você também gostaria do teu irmão com outra pessoa, por exemplo, assim? Você, você, Miguel, no caso, vai, vendo de fora? Acho que é a Lívia mesmo. É o partidão. É o partidão. Que legal. O Alex é muito apaixonado pela Lívia. Ele é muito apaixonado pela Lívia. Não, gente, vocês podem ver, ele fica suspirando, tem até uma cena que eu vi esses dias, que ele tava, ele via a Lívia toda arrumada, ele, aí depois vê lá, uau, como ela tava linda. Ele é todo apaixonado. E como é a relação de vocês nos bastidores? É, porque o Jean é aquele ligado no Jiraya. É, você é todo, meu Deus do céu, uma coisa, um adulto. Por que que você queria uma pessoa todo, meu Deus do céu? Ele é um adulto. Olha isso, ele é tipo, olha, um Lorde, ele é todo aqui, você me parece, você faz bagunça nos bastidores, porque você me parece aqui super centrado, um mini adulto, agora o Jean, meu Deus do céu. É o contrário. Gente, o Jean, ele é ligado no 220. Ele é, mas assim, eu gosto muito do Jean. Ele é muito brincalhão. Ele é um amor. Não tem como, exatamente. Eu gosto muito do Jean, da Vivi também. A Vivi é muito carinhosa comigo, com a Belinha, com a Nani, com o Samuel, com todo mundo. O Jean, eu acho que ele é muito ligado no 220, mas eu amo ele do jeitinho que ele é. Mas você também é ligado, assim, se você também chegar a prontar com a galera ou não? Porque tem umas pimentinhas aí, né? É, você é mais calminho. Mais ou menos. Eu tô ali, eu tô ali, sabe? Me falaram uma coisa muito interessante sobre você. O quê? Que você sabe todas as falas, até das outras pessoas. Se alguém esquecer, é só perguntar pra você que você sabe. É. É sério mesmo? É assim. Você decora o roteiro inteiro? Não, o roteiro inteiro não. Tipo, as cenas todas não. Mas algumas eu decoro. É mesmo.